Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Left 4 Dead 2. Muitos de vocês não jogaram esse jogo ainda, não conhecem esse jogo e basicamente aí tem outros games baseados e até mesmo inspirados em Left 4 Dead 2, como até mesmo o seu jogo favorito, porém tem uma oportunidade para o Left 4 Dead 2, tá? É um game um pouquinho antigo sim, mas ele acaba de receber uma grande atualização que pode fazer o seu modo de ver o jogo se transformar em algo completamente diferente, tá bom? Galera, esse jogo para começar, tá? Você poderá jogar ele de graça até o final de semana, então dá para você poder experimentar esse jogo sem nenhum problema. Então você tem ainda um dia e 12 horas para fazer o download dele e jogar. Se caso você gostar e quiser comprar o jogo, ele está em promoção com 80% de desconto. O jogo completo está saindo por R$4,13 aqui na Steam, lembrando que a Steam é plataforma PC, tá? Bom, então no dia 24 de setembro de 2020, esse jogo acaba de receber essa atualização e nessa atualização veio muito, mas muito, mas muito conteúdo. Só para você ter uma ideia, primeiro, essa atualização é um patch aplicado ao jogo original completamente de forma gratuita. Você não tem que comprar uma DLC, você não tem que comprar nada adicional ao game. Depois de mais de 10 anos, o jogo vem com uma atualização e basicamente traz todo esse conteúdo, Além de diálogos adicionais, armas adicionais, chefes adicionais, você tem mais de 26 novos mapas de sobrevivência, fazendo basicamente o jogo se transformar em um outro jogo. Por isso que realmente fica a minha dica para vocês sobre o jogo. E aproveitando essa promoção aí que acaba em um dia e até mesmo 12 horas, tá? Acaba em um dia e 12 horas até a partir da gravação deste vídeo aqui, que é a promoção de 80% de desconto. Como eu disse a vocês, eu joguei muito esse jogo aqui nos consoles, em específico no Xbox 360. No PC eu tenho o jogo, vou mostrar para vocês. Só que no PC eu joguei muito pouco, deixa eu até confirmar aqui com vocês, tá aqui ó. Eu joguei 19 horas em registro aqui no PC, tá? Então eu joguei muito pouco mesmo esse jogo aqui, desde quando eu adquiri, tá certo? Eu adquiri até em uma promoção também, que eu trouxe vídeo aqui no canal, tá certo? Então, se você não comprou o jogo ainda, cara, ele tá saindo por menos de uma coxinha. Não sei onde vocês moram aí, mas aqui onde eu moro, na minha cidade, uma coxinha custa R$6. Então, se o jogo tá saindo por R$4,13 na promoção, com 80% de desconto, somente até o final de semana, ele tá saindo por menos de uma coxinha. E vem com essa atualização gigantesca, cara. Uma atualização gerada pela comunidade, realmente para servir a comunidade. Então, conteúdo muito bacana, vale muito a pena. E cara, fez um upgrade, um up assim, no jogo, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo não é patrocinado, não é um vídeo merchan. É um vídeo realmente de um jogo que eu gosto, de um jogo que eu jogo, tá? Na maioria das vezes eu morro muito, mas é um jogo que eu jogo. Então, possivelmente, vocês também possam ser que goste, tá? E, claro, se quiser comprar o jogo original aqui neste time pra PC, tá saindo R$4,13 somente até o final de semana. Então, aproveite, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Só pra você ter uma ideia, os links não terão propaganda, tá? Terão links direto aqui em curtador, porque rapidinho o tempo vai acabar, tá? Bom, então é isso aí, galera. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Comente aí se você já jogou Left 4 Dead 2, se você jogou ano 360 também, assim como eu. Se fez algum amigo jogando Left 4 Dead 2 ou não, tá? Se já jogou uma vez, se já viu algum vídeo. Ou até mesmo conhece algum jogo que é inspirado em Left 4 Dead 2. Mesmo sendo um jogo lá de 2009, ele inspirou muitos jogos depois disso. Então, vale a pena você jogar, porque ele tem um gráfico bacana, uma jogabilidade bacana. E, basicamente, eu posso dizer, o jogo é muito fluido, tá? Não importa o personagem que você jogue, o jogo é muito fluido. Então, vale muito a pena você jogar com amigos, tá certo? Bom, então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau!